Como adicionar uma imagem dentro de uma forma? Primeiro, adicione qualquer tipo de forma. Você pode mudar o tamanho e posicioná-la onde quiser dentro da área do design. Em seguida, converta a forma em um espaço para a imagem, clicando aqui. Por fim, você pode arrastar e soltar a imagem ou clicar em substituir. Pronto! Agora sua imagem está dentro da forma. Pronto!